Cadela é abandonada em um banheiro público amarrada a uma mala com seus 11 filhotes. Uma mulher encontrou, em um banheiro público, uma cadela pitbull, abandonada e com uma mala amarrada a ela, recheada com seus 11 filhotes. A pitbull de 4 anos estava faminta e bem magra, de acordo com a Instituição de Resgate Human Society Fortacoma e Pierce County. Além disso, vários dos filhotes, de uma semana de vida, estavam sofrendo de celulite juvenil, também conhecida como estrangulamento de filhotes. Essa é uma condição hereditária que causa inchaço facial e lesões na pele. Os pets passaram por tratamento veterinário necessário. Enquanto isso, a mulher que os encontrou decidiu abrigá-los até que famílias os adotassem. A equipe da sociedade Rio Mane nomeou a mãe de Owolon. Os cachorrinhos receberam todos o nome de cafés e chás. Coconut, Peppermint, Venti, Chai, Argray, Masha, Chamomile, Machiato, Mocha e Caramelo. A polícia não sabe quem deixou os cães abandonados no banheiro ou quanto tempo eles ficaram lá antes do resgate. No entanto, estão todos felizes e recebendo amor e tudo o que precisam.